Eu vou no poder, quando entra na batalha, é para vencer Ao abandonar o seu, seu lindo meu, é quem me faz viver E quando o inimigo vem me apontar, logo eu amo o seu amor e ele vem me ajudar Eu agradeço a ele, ligo só pra ele, vou sempre o adorar Eu sigo a este Deus, que tem todo o poder, quando entra na batalha, é para vencer Ao abandonar o seu, seu lindo meu, é quem me faz viver E quando o inimigo vem me apontar, logo eu amo o seu amor e ele vem me ajudar Eu agradeço a ele, ligo só pra ele, vou sempre o adorar Eu agradeço a ele, ligo só pra ele, vou sempre o adorar Só que eu vale por esse cara, ligo só pra ele Ó, aleluia Ó, aleluia Ó, aleluia Ó, aleluia Deus, eu já te vi Nas naçadas em ti Deus, também te vi Do vento Deus, eu já te vi Na coluna de fogo Deus, também te vi Na nuvem Mas hoje eu vim aqui Pra dizer pra ti Não me deixe subir Sem ver a glória O teu povo até levou Me fez um dia O teu povo até fizeram Mas eu não saio daqui